Eu hoje gostaria de falar de património e de cultura na Câmara Municipal do Montilho. E a começar pela Tágide, uma escultura do Mestre Lagoa Henriques, recentemente falecido, e a quem quer gostar a nossa homenagem, que deixa a sua marca na cidade, com este magnífico exemplar da Tágide, a beneficiar culturalmente a cidade do Montilho e o espaço público, que todos têm oportunidade de usufruir. Neste pequeno roteiro sobre aspectos do património e da cultura montigense, gostaria também de vos falar, nesta magnífica Praça da República, o Ex Libris da Cidade, requalificada e hoje um centro importante de convivialidade e de identidade e de memória. E também tem sido palco esta praça de manifestações culturais. Lembro-me das noites de verão, com grandes enchentes e bons espetáculos que atraem para aqui os cidadãos do Montilho, mas também outras gentes que, aqui à volta, nos visitam e assistem aos espetáculos promovidos pela Câmara Municipal do Montilho. É evidente que a praça não é aquilo que foi há 30 anos atrás, nem pode ser. Os tempos mudam, os hábitos das pessoas mudam, e, naturalmente, que tem que haver adaptações. Esta adaptação, requalificação da Praça da República de Montijo, julgo que está à altura da nossa defesa identitária e do património. Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Estão satisfeitos na praça? Estamos sim, Sr. Presidente. Ainda bem. Por outro lado, também, gostaria de vos falar de uma outra ideia que eu acho extremamente importante, que é colocar no espaço público, neste eixo que vai na denominada Rua Direita, que vai da Praça da República ao Cinema Teatro Joaquim de Almeida, um conjunto de painéis, um conjunto de exposições, que deem também a conhecer aos cidadãos aquilo que a Câmara vai produzindo em matéria artística, em matéria cultural. Bom dia. Este é um eixo importante do comércio tradicional. Também a Câmara tem a aplicação do poder, tem o lugar, tem lojas com muita qualidade, com muitos produtos. Isto está aqui a me falhança, porque é nesta rua que eu há 30 e tal anos... Ah, eu não tinha aqui nesta rua. É só vender, só vender, só vender. Mas isto mudou tudo, mudou tudo. Eu sou consumidora do pequeno comércio, mas há pequenos comerciantes que vão às grandes superfícies. Pois vão, pois vão. Queixam-se, 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 mas depois vão às grandes superfícies. Por isso mesmo a vida está nesta graça. Olha, eu dou-lhe um exemplo. Os pequenos comerciantes da área alimentar queixam-se que não vendem produtos alimentares. Os pequenos comerciantes da área do vestuário e calçado queixam-se que não vendem. Mas os da área do vestuário e calçado não vão comprar... A área alimentar ou pequeno comércio. E o pequeno comércio não vai comprar a área do vestuário e alimentar. Sabe porquê que não vão. Portanto, está aqui também um grande individualismo, também alguma ausência do trabalho em associação, associativo. Aqui chegamos ao Cinema Teatro Joaquim de Almeida, um espaço cultural de excelência, uma peça arquitetónica dos anos 50, que é um património também de memória e de identidade da cultura montegense. Aqui hoje se desenvolvem várias atividades artísticas, vários espetáculos, uma programação variada, exigente, eu direi mesmo, uma programação de excelência para uso fruto dos cidadãos do Montijo e de todos aqueles que nos visitam.